Salatiaus Santos, cantor e compositor. Eu sou paraibano, eu nasci na cidade de Juazeirinho e fui criado em Campina Grande. Eu comecei a cantar realmente com 4 anos, em cima de uma cadeira e as promessas de Deus começaram a chegar na minha vida aos meus 14 anos. Foi na cidade de Campina Grande, exatamente no bairro Pedregal, quando Deus me deu a primeira promessa, Deus falou comigo a primeira promessa, queria me levar em muitos lugares onde eu nunca imaginava que um dia eu chegaria. Foi em um circo de oração, a tarde, Deus usou um irmão, um pastor do Rio de Janeiro, pastor Isaías, e quando eu terminei de cantar e foi a vez dele pregar, ele falou que Deus tinha mostrado para ele que enquanto eu estava cantando ele via um disco que rodava acima da minha cabeça. Aí ele falou, eu não conheço o irmão, mas Deus tem uma promessa na tua vida e arruma a tua mala, porque você não vai ficar nessa cidade e que você vai viajar todo este Brasil. Então, eu tenho 1190 hinos por aí, aproximadamente. O primeiro hino que eu fiz eu tinha 12 anos, o nome da música era Amar é Felicidade. Então, comecei a compor aos 12 anos. Você lembra dessa hino? Eu lembro da hinoa. Você é cantado? Só uma palhinha. Quando eu não tinha Cristo, tudo era pra mim sofrer. Mas hoje tenho Ele em minha vida, constante em meu viver. Amar é felicidade, porque Cristo ama a mim, tudo é vida. Tudo é paz, tudo é amor. Amar é felicidade, porque Cristo ama a mim. Tudo é vida, tudo é paz, tudo é amor. Meu maior sucesso é o Soldado Lutador. Estão doendo os seus pés, quase não suporta a dor, mas está com a mão no arado, muito embora já cansado, é Soldado Lutador. É o meu maior sucesso. É o meu maior sucesso. Depois vem Crente Tem Dono, é o povo mais feliz da terra, na hora que Deus quer, o linguarudo. Ai meu Deus, que situação. O linguarudo não tem jeito, não. O Jesus dos crentes ressuscita mortos, cura os enfermos. Faz cego ver e o seu nome é sobre todos os nomes. Que até o inferno faz tremer, também é um grande sucesso. Pode falar Senhor e assim vai. 19 CDs gravados e um DVD ao vivo. O meu cantor predileto, eu vou dizer cantores prediletos. Vou dizer os três primeiros. Primeiro Valdomiro Silva, não só pela consideração de pai que tenho, mas é porque fora isso aí é meu cantor. Porque antes de o conhecer, eu já cantava hinos dele. Então Valdomiro Silva em primeiro lugar, segundo Osésio de Paula e terceiro Marcos Antônio. Eu tenho a coleção de todos. Valdomiro Silva, todos do Osésio de Paula, todos do Marcos Antônio. Olha, o meu hobby são as gravatas. Gosto, muito, muito. Quantas? Gravatas, eu creio que eu tenho mais cento e pouquinhos. Olha aqui, gente. Quer fazer o Salatinha ao Santos sorrir? Me dá uma gravata de presente. Gravata sim, tá? Olha que coisa linda, gente. Eu gosto demais. Gravatas. E outra coisa, eu não sou de, ah, não gosto de gravata dessa cor, daquela. Não, eu gosto de gravatas. Não importa a cor, porque eu acho que combina com o terno, né? O sapato, o dia, enfim, né? Não, mas isso aqui é apenas um cafezinho, tá? É um pouquinho, né? Das mais de cem gravatas que eu tenho. É, os cantores que gravaram aí nos meus foram Mara Lima, Joel e Jonas, Feliciana Amaral, Guilmar Vito, Adilson Gigante, Valdomiro Silva e outros tantos. O meu melhor amigo é o meu filho, o Gunato. Ele é o meu melhor amigo e pronto. E depois dele vem os grandes amigos que eu tenho, né? Muitos amigos. É uma coisa que eu tenho com muita alegria. Amigos. Posso não ter dinheiro, não ter isso, não ter aquilo. Mas amigos eu tenho e muito. E eu sou muito feliz. Ah, eu amo essa frase. Com Jesus no meio, dias melhores virão. Amar é felicidade, porque Cristo ama a mim, tudo é vida, tudo é paz, tudo é amor.